Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. O moça que participou do revezamento da tocha olímpica durante a passagem por Manaus, ontem teve que ser sacrificada. Logo cedo, o fogo olímpico interagiu com os elementos da natureza. O Centro de Instrução de Guerra na Selva foi o único roteiro do Brasil que representou o Exército Brasileiro. Aqui, os condutores foram recepcionados pelos soldados, acompanhados de um grupo de 12 militares mulheres. Música A cerimônia começou com 25 minutos de atraso, porque o lutador olímpico Valdecir Silva foi chamado de Última Hora. Muita sorte, segundo ele. Eu achei até que nem ia mais rolar. Aí o e-mail chegou e hoje, graças a Deus eu vim aqui, eu acho que não poderia ter me escolhido um lugar melhor, né? Acho que isso aqui totalmente simboliza a região onde nós moramos. Depois disso, a chama foi recebida pelo atleta militar Peter Kaiden. Selva! Música Aqui, a onça Simba, um dos mascotes do SIGS, interagiu com o símbolo olímpico. Parada para as fotos e a tocha seguiu para a parte do zoológico, pelas mãos do sargento Tomazini. Música Para mim foi uma grande honra, veio coroar, 21 anos de exército, 16 anos no esporte, praticante de jiu-jitsu. E logo no dia do meu aniversário, correr carregando a minha vela. Então, não tem uma vela melhor de um bolo de aniversário do que a tocha olímpica. A tocha foi recepcionada pela onça Juma, do 1º Batalhão de Infantaria. Ela entrega agora para Igor Simões, o cuidador de botos do IMPA. Em seguida, ela segue daqui para outros pontos da cidade. O principal objetivo da onça aqui no SIGS é justamente mostrar a interação da tocha com os animais símbolos da Amazônia. Música O SIGS é muito visitado, é referência mundial. E ele forma os melhores guerreiros de selva do mundo. Então, para a gente, é um prazer muito grande poder ter a tocha olímpica chegando aqui no Centro de Sussão de Guerra na Selva. O Igor conduziu a tocha pela área da floresta, onde são feitas simulações de sobrevivência. Os militares chegaram até pousar com armas para simular uma operação de selva. E no meio de tanta animação, uma tragédia. Horas depois da cerimônia, a mascote do exército, Juma, tentou escapar do zoológico do SIGS, que estava fechado. O animal acabou abatido com um tiro de pistola. Conforme nota do Comando Militar da Amazônia, no primeiro momento, os militares tentaram conter a onça com disparos de tranquilizantes. Mas eles iriam demorar a fazer efeito. Foi quando Juma aproximou-se de alguns militares e a direção do zoológico decidiu o sacrifício da onça, por entender que havia vidas humanas que estavam em perigo. Foi descoberto durante a tarde dessa segunda-feira mais um túnel no complexo penitenciário Anísio Jubim Compage. A escavação tinha cerca de 15 metros de comprimento e foi encontrada na cela 8, o ala 1 do pavilhão 3 do presídio. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, CEAP, este é o sexto túnel encontrado este ano em presídios aqui da capital. Em comemoração ao Dia da Europa, Manaus recebe a 12ª edição do Festival de Cinema Europeu. As amostras começaram ontem e vão até o dia 1º de julho. Em 9 de maio de 1950, a Europa assinou a Declaração de Schumann, que propunha a união e a cooperação de todos os países daquele continente. Em comemoração a este dia, que se tornou o Dia da Europa, a Delegação Europeia no Brasil promove a 12ª edição do Festival de Cinema Europeu. 11 filmes de diferentes países europeus serão apresentados aqui no Teatro da Instalação, no centro da capital. Manaus recebe pela segunda vez consecutiva o festival, que este ano traz o tema Convivências. E estamos este ano muito felizes, inclusive apresentando filmes de países que não estavam participando no ano passado. Então nós temos uma visão muito mais ampla agora do cinema europeu. Além de Manaus, oito capitais brasileiras recebem o festival, que já acontece desde maio deste ano. Filmes exclusivos para a mostra, uma oportunidade para os amantes da Sete Marte. São filmes que não vão passar no circuito comercial e só aqui no Teatro da Instalação é que as pessoas terão a oportunidade de assistir e principalmente que é gratuito. O drama alemão Ocidente abriu a programação. Filme premiado em festivais internacionais. Nesta terça, a programação vai exibir O Limpador, produção da Eslováquia, produzido em 2015. A sessão começa a partir das seis e meia da noite. Junho é o mês das festas juninas e mesmo com a crise econômica, as vendas de roupas típicas devem aumentar em até 60%. Com a chegada das festas juninas, a procura por fantasias e acessórios aumenta em até 60%. E para muitos comerciantes, o mês de junho é considerado o segundo natal. Todo mundo faz aquela festinha em casa, na escola, com o vizinho, no condomínio. E por mais que ele não venha comprar vestido, todo o acessório, mas ele compra um chapéuzinho, um acessório de cabelo, uma blusinha, mas todo mundo quer participar. Então eu vejo assim ainda nessa época junina, aquela esperança de sobrevivência no comércio hoje. E para conseguir manter as vendas aquecidas, esta loja decidiu congelar os preços do ano passado e a iniciativa tem dado certo. Dona Rita já é cliente da loja. Ela diz que aqui consegue preços mais em conta e variedades. É muito bom, porque sempre nós viemos aqui, né? No ano passado nós compramos aqui e esse ano nós voltamos aqui de novo. Porque aqui é sempre um preço acessível, né? Depois de pesquisar bastante, Ana Paula encontrou a fantasia ideal e deve desembolsar 150 reais pela peça. Porque tem vários modelos em várias lojas, né? E a primeira loja que eu estou entrando e eu gostei do modelo, achei bem legal. Então está mais ou menos acessível, mas está valendo a pena, né? Pelo modelo, né? Está diferente e eu gostei. E nos ateliês especializados, o período também é bom. Neste aqui, as fantasias custam a partir de 50 reais. E para atrair os clientes em tempo de crise, vale de tudo. A gente já deixa arrumada uma parte, outra parte as pessoas encomendam e a gente já vai fornecendo do acordo que eles gostam. Não gosto de deixar meus clientes na mão. A gente faz qualquer negócio para eles não ir embora. De acordo com a Câmara de Dirigentes e Logistas, as vendas no comércio devem aumentar em 2% em relação ao ano passado. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! E aí E aí E aí O que é isso?